Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar o que a gente está fazendo aqui. Meu esposo teve uma invenção aqui para me triturar coco, a casca do coco, vou mostrar para vocês. Socar esse coco aqui, eu estou socando com esse martelo, com esse porrete aqui, aí depois de socar, já fizemos, já trituramos bastante coco. Tem que ser o coco verde, aí eu vou mostrar a vocês como que a gente está triturando. Ele fez uma engenhoca aqui para triturar o coco. Ah, e eu mostrando a vocês também, essa casinha de madeira também foi ele quem fez, que bonitinho. Fez com galho de árvore que tinha ali no meu cunhado uns galhos cortados, esses troncos aqui. Galho que faz cabo de vassoura, aí está muito fininho, aí não usa, né? Aí estava lá cortado, a gente pegou, aproveitou esse aqui, um galho mais grosso. Ele dividiu no meio, na serra, só não mostrei como que é, porque é um pouco difícil de fazer, né? Tem que ter a máquina para cortar, aí não tem como eu fazer um vídeo de passo a passo para vocês. Mas vale a intenção, né? Fica bem rústico. Aí depois eu vou escrever aqui, uma palavrinha aqui, para ficar bonitinho na praquinha. Aí eu estou pensando em escrever lá. Aí aqui está a máquina que ele inventou. E olha a quantidade de coco que a gente já conseguiu triturar aqui na máquina. Dá certo, a engenhoca que ele fez está dando certo. Ó, isso aqui, ó, fibra de coco. Depois eu vou tratar ela, para me fazer uns trabalhinhos com essa fibra aqui, e usar nas plantas também. É muito bom para poder enraizar folha de suculenta. Isso aqui é muito bom. Mas tem que tratar ela antes de usar nas plantas. Ó, aí ele fez, ele tinha esse tubo aí. Aí ele soldou, fez a engenhoca dele, botou rodinha, ó. Ó, para você tirar do lugar. Aí colocou aqui o motor. Só ele sabe explicar a potência aqui do motor. Aí aqui tem a serra. Vou mostrar para vocês ele ligado. E tem que ser o coco verde. A gente fez com o coco seco aqui. Ele bate na serra e pula longe, né? Ele pula e trava a serra ali. O coco seco não serve, a palha de coco seco. Tem que ser ela assim, ó, verdinha. Está até úmida ainda, ó. Aí agora soca, ó. Tem que socar antes de colocar lá na máquina. Aí ele agora vai jogar aqui para mostrar a vocês, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E dá certo, né? Ó, aqueles vasinhos de fibra de coco, ó, com essa palha aqui, ó. É só você, na hora de triturar o coco, já que você vai fazer esse chachinho, você descasca, né? Tira essa parte verde aqui, ó. Essa parte verde, você soca o coco pra soltar a fibra e depois você puxa, deixa só aquela casquinha de dentro. Você vai triturar só essa parte aqui da fibra mesmo. Sem aquela parte dura que guarda a carninha. Sem essa parte verde aqui de fora. Aí você vai triturar só a fibra mesmo. Tritura ela pra fazer chachinho. Que aí você vai ter uma palha mais limpinha pra fazer esse serviço. Porque se você triturar o coco inteiro, ele vai ficar um pouco mais sujo a fibra. Fica assim, ó. Tá vendo? Aí pra fazer chachinho fica mais complicado, né? Tem que limpar essa palha aqui, sacudir bastante, ó. Vai te dar esse trabalho. Então você, separando a fibra do coco, na hora que você socar o coco pra poder triturar na máquina. Aí você separa a fibra da casca do coco e tritura na máquina. Aí você vai ter só essa parte aqui, ó, da fibra do coco mesmo. Vai ficar uma fibra bem limpinha. Mas eu também quero fazer, é... Colocar nas minhas plantas. Porque é muito bom, né? Fibra de coco nas plantas. Mas antes de colocar, procurei a saber. E dizem que tem que fazer o tratamento dessa fibra. Porque ela tem o tanino. E o tanino é uma substância tóxica. Pra as plantas. No caso, como ela vai ficar na raiz, direto na raiz, ela vai queimar só a planta. Então tem que tirar esse tanino dela, né? Aí você faz uns enxagos. Aí coloca água sanitária também. Aí depois, no final, bastante enxague, água sanitária. Isso aí você vai fazer várias etapas. Aí você joga uma... A última parte, você vai colocar água fervendo. Vai deixar a fibra ferver na panela, né? Assim eu vi fazendo. E aí você vai tirar... Aí vai ser a última etapa. Depois você faz mais um enxague e coloca pra secar. Aí já tá pronto pra você usar nas plantas. Esse é o tratamento que eles fazem. Que eu vi. Eu não vou fazer pra vocês agora. Porque a gente tá fazendo o teste. Eu queria mostrar esse teste pra vocês. Da gente triturando o coco na máquina que o meu esposo inventou. Isso aí é um cilindro de compressor. Eu botei o mancal de... Deixa eu explicar, peraí. Botei o mancal de serra lá dentro, ó. Soldei lá dentro. É simples, o mancal de serra. Ó. O mancal de serra lá dentro. Só que eu ainda vou trocar essa lâmina ainda. Essa lâmina não ficou muito boa, não. Vou botar igual a lâmina de liquidificador que fica pra cima, entendeu? Essa aí deu certo. Mas... Demora a triturar. Vou trocar as lâmina. Fazer outra lâmina. Aí botei um motor de um HP. E... Prendi o motor do lado e o mancal de serra aqui. Não é difícil, não. Aí ficou assim. Tem que ter o cilindro. Botei um pé pra poder coisa. Aí deu pra triturar coco verde. Só o seco que não deu muito certo, né? Tá da lâmina. Aí ele vai trocar pra poder a gente fazer o teste aqui. Mas a... Até o coco seco é melhor pra também a fibra ficar mais soltinha. O coco verde. É, o coco verde. Mas ficou bom. Deu pra fazer ali, triturar o coco ali. Aí, ó. Dá pra andar, ó. Pra carregar. Ó. Ó lá. Botou, encostou. É, isso aí. O brasileiro precisa ser estudado. Acabou. E ela pode ter. É isso aí. Quem diz que não tem como triturar coco. Agora tem que pintar, né? É, pra ficar... Não parecia um anjinho de moço. É. E também é proteger também, né? Pra não enferrujar fácil. É. É isso aí, ó. Fica a dica aí, ó. E agora vai usar aquela fibra ali. Agora tá da pistona. E agora o negócio é arrumar mais coco, né? Que a gente pegou os cocos todos que tinha aqui no terreno aqui. Agora tem que ir atrás de coco verde. Mas tem, né? Essas lojas de... Essas pessoas que vendem coco na rua. Fica um monte de coco verde na... No lixo. Lá. No cantinho. Aí a gente vai parar a qualquer hora dessa e perguntar se eles jogam fora. O que que eles fazem com aquele coco. Aí se eles derem pra gente, a gente traz pra poder triturar aqui também. Se é pra triturar folha, né? O galho a gente não testou ainda, né? Mas ele falou que vai comprar uma outra serra. Que aí vai melhorar na hora de triturar. E se você gostou desse vídeo, deixa o like pra me ajudar. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!